As figuras mais conhecidas da igreja em Portugal no século XX é o padre Américo Monteiro de Aguiar, fundador da obra da rua. Foi declarado venerável em dezembro a partir de um decreto do Papa Francisco que reconhece suas virtudes heroicas. Por isso, nossos correspondentes em Portugal contam um pouco de sua trajetória e da obra da rua ou obra do padre Américo, onde está o túmulo na capela que construiu. O processo de beatificação está em andamento. Ainda em vida, o povo já o proclamava santo. Tamanha era sua predileção pelos mais pobres, especialmente pelas crianças. Não fazia contas com o que tinha e com o que vinha a precisar. Indo à caixa onde a mãe guardava o pão, onde guardava os géneros alimentares, ele ia lá a buscá-los e a mãe às vezes até se fazia zangada com ele, por essas atitudes de estar sempre de mãos abertas para levar as coisas às pessoas. O venerável português nasceu no Porto, morreu após um acidente de carro e dedicou sua vida aos mais necessitados. Neste mês de janeiro, são 80 anos da obra da rua, com a fundação da primeira casa do gaiato em Coimbra. Gaiato significa casa do rapaz pobre, um sinal de quem foi igreja em saída, pois fez da rua a sua obra e também uma família. Os jovens continuam sendo integrados como uma família, dividem responsabilidades e aprendem a serem protagonistas da própria vida. Isso estava de tal forma vincado no espírito do rapaz, que muitos, o último dia em que estavam na casa do gaiato, antes de saírem, era o dia do seu casamento. Além de ajudar os rapazes, mobilizou uma grande campanha nacional lançada em uma peregrinação aniversária de Fátima, em 13 de maio de 1952. Foi o passo para a constituição do Movimento Patrimônio dos Pobres, para a construção de casas para famílias em todo Portugal. Padre Américo costumava dizer que sua obra começaria depois que ele morresse. De fato, de lá para cá, a obra da rua não parou de crescer. Atualmente, são seis casas do gaiato, em Portugal e Angola, que atendem cerca de 300 jovens em diversas atividades. No seu dia a dia, grande era o testemunho de ousadia e humildade. Constantemente rezava o Santo Terço e tinha como santos de devoção São Vicente de Paula e São Francisco de Assis. O Museu na Casa do Gaiato, de Passo de Souza, retrata momentos de sua história e obras. Traços de um grande evangelizador, catequista e comunicador. Afim de pedir doações e trazer a reflexão sobre a problemática da pobreza, escreveu livros e artigos na imprensa da época e fundou o jornal O Gaiato, ainda hoje em circulação. Conforme descrito na primeira edição, seria distribuído quinzenalmente e até o fim do mundo. Afinal, é preciso ajudar a continuar. É uma vida, de facto, heroica, conhecedora da realidade, muito para além daquilo que os nossos olhos veem. O seu coração tinha um olhar profundo sobre a realidade e era capaz de fazer essa leitura daquilo que o comum dos mortais não é capaz.